Retomamos o telejornal. Estudam-se estratégias para pôr termo ao crónico problema de amarelecimento letal de qualquer na província da Zambésia. Sugere-se um trabalho conjunto e coordenado entre o Estado, nomeadamente, os setores empresarial, familiar, academias e uma entidade capaz de trabalhar nas vertentes político-estratégica, socioeconômica e técnico-científica. Terminou em princípios da noite desta sexta-feira em Pibani o primeiro fórum de reflexão sobre a problemática do amarelecimento letal do coqueiro. Foram sensivelmente 10 horas de longos debates e temas abordados, tudo em busca de soluções para pôr fim a este problema. O evento permitiu a criação de uma base de dados sobre a produção, aproveitamento, importância socioeconômica e as pragas ao coqueiro. Como porta de saída foram identificadas três categorias de potenciais autores, cuja estratégia deverá ser desenhada numa atuação, tendo em conta os aspectos político-estratégico, socioeconômico e técnico-científico. Aliás, o Estado, a ser coordenado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Likungo, deve trabalhar tendo em consideração as visões do nível provincial, nacional e internacional. Trata-se a nível provincial de identificarmos os pontos focais que vão dinamizar as ações nas três vertentes que já mencionamos, privilegiando uma abordagem sistémica de modo a lidar com esta questão em toda a sua complexidade. A nível nacional, importa dar a conhecer e fazer a advogacia, junto dos órgãos centrais, da visão e da estratégia provincial. A nível internacional, devemos reforçar e expandir a nossa participação nas redes e organizações existentes. Há-se materializar o propósito da província espera ver a longo prazo a restauração de grande parte do calmar consumido pela praga do amarelecimento letal do coqueiro, deixando parte significativa da população sem meios de sobrevivência. Pedimos o envolvimento de todos, desde os produtores, as autoridades comunitárias, o setor privado, e investigadores nacionais e estrangeiros no processo e no curso das pesquisas, de modo a que tenhamos resultados que partem da base. Kinkardete Paulo e Bélito Kassamo, televisão de Moçambique.